O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos dar início à escola bíblica desta manhã, do dia 11 de julho de 2021. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versos 9 a 20. Lida o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da passagem. Hebreus 6, a partir do verso 9. Está escrito o seguinte, Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando, até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois, os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, eu quero conversar com vocês nesta manhã, sobre uma segurança inabalável. Bom, eu acho que todos vocês sabem que este texto é precedido pelo texto mais difícil desta carta, o texto talvez mais complicado de entendimento de todo o Novo Testamento, que é o capítulo 6, 4 a 8. da questão da apostasia, e ele disse no capítulo 6, que aqueles que caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. E a pergunta é, sobre quem o autor está falando? Que caíram e não podem ser recuperados? É de pessoas salvas? É de crentes lavados no sangue do cordeiro? É de gente que estava com o nome no livro da vida? Selado com o Espírito Santo? Justificados pela fé? Convertidos a Cristo? Eram ovelhas? Eram templo da habitação de Deus? Ou eram apenas pessoas, crentes nominais? Que embora membros de uma igreja visível, não faziam parte da igreja invisível? Se vocês perceberem, a própria leitura do texto de hoje, já responde esta pergunta. Apostasia não é de crente salvo, mas é de crente nominal. O contexto aqui, é de judeus que vieram para o cristianismo, e em virtude da perseguição, estavam de volta para o judaísmo. Se estavam de volta para o judaísmo, depois de terem abraçado o cristianismo, é porque na verdade, não eram verdadeiros convertidos. Eram nominais. Era apenas uma adesão, e não uma conversão. E aqui no verso 9, notem vocês, que existe uma conjunção adversativa. Há um contraste. Quanto a vós outros, todavia. Então ele está contrastando os apóstatas, com os verdadeiros crentes. mostrando para nós, que, não há possibilidade, de o texto anterior, estar ensinando, a perda da salvação. Aqui ele está deixando claro, que os verdadeiros crentes, regenerados, selados, habitados pelo Espírito Santo, cujo nome está no livro da vida, no hall de membros da igreja do céu, da igreja invisível. Esses, não podem se perder jamais. Quanto a vós outros, todavia, ou amados, estamos persuadidos, das coisas, que são melhores, e pertencentes à salvação. Ainda que falamos, desta maneira. Então, eu gostaria de destacar, no texto lido, algumas verdades importantes, para a nossa reflexão, nesta manhã. Primeiramente, a convicção inabalável, que está aí no verso, de número, nove. Isso é tão importante, irmãos, porque, há muitos crentes, salvos pela graça, que embora, estejam seguros, nas mãos do divino pastor, de quem, ninguém pode arrancar-nos, dos braços dele, vivem inseguros, vivem com medo, de perder a salvação, de ir para o inferno, de resvalar os pés, e dizer, agora acabou, perdi a salvação. A salvação, é uma dádiva, de Deus, é dada por Deus, foi planejada por Deus, foi executada por Deus, é consumada por Deus, é garantida por Deus, a segurança, da minha salvação, não está, no meu esforço, quem persevera, é Deus, em nos salvar, aquele que começou, boa obra, em nós, há de completá-la, até o dia, de Cristo Jesus, a nossa segurança, está, nas mãos, do próprio Deus, que planejou, executou, e consumará, nossa salvação, é isso que o versículo 9, está, nos mostrando, dizendo com toda, a clareza, que não há possibilidade, de perda de salvação, a mesma verdade, é posta lá, no capítulo 10, porque lá também, ele trata do mesmo assunto, da apostasia, e ele vai contrastar, de novo, olha aí, versículo, 38, na parte B, quando diz assim, 10,38, se retroceder, nele, não, se compraz a minha alma, ele está falando de quem? De um crente, de um salvo, que vai retroceder, e a alma de Deus, não se compraz nele, olha a resposta, no verso 39, nós, porém, olha a adversativa aí, olha o contraste aí, nós, porém, não somos dos, que retrocedem, para a perdição, somos entretanto, da fé, para a conservação da alma, então, você vai ver, apóstata, o que é um apóstata? É alguém que, tornou-se membro da igreja, foi batizado, apóstata, pensa comigo, em Judas Iscariotes, ele era um apóstolo, pensa comigo, em Demas, ele era um cooperador de Paulo, pensa comigo, em Simão, mágico, lá em Atos 8, ele foi batizado, então, o rol de membros, da igreja, militante, da igreja aqui da terra, não bate, necessariamente, com o rol de membros, do livro da vida, há pessoas, que entram para a igreja, são batizadas, exercem cargo de liderança, pregam, como Judas Iscariotes, exerce uma posição de honra, mas nunca foram convertidas, essas, num dado momento, vão retroceder, quando você vê, deixa eu só confirmar isso novamente, se você puder abrir comigo, lá em Apocalipse capítulo 13, veja por gentileza, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, está falando do anticristo, e adorá-la-ão, a besta, que surge do mar, o anticristo, e adorá-la-ão, todos os que habitam, sobre a terra, preste atenção na expressão, todos, todos os que se habitam, sobre a terra, aqueles, cujos nomes, não foram escritos, no livro da vida do Cordeiro, ou seja, só existe, um grupo, um segmento, que não vai adorar, o anticristo, quando ele surgir, quem são esses? Aqueles, cujos nomes, estão escritos, no livro, da vida, em outras palavras, aqueles que foram salvos, eles jamais, perecerão, aqueles que estão, lavados do sangue do Cordeiro, jamais, retrocederão, aqueles que foram, justificados, pela fé, esses, jamais, apostatarão, hebreus, como toda a Bíblia, não ensina, de forma nenhuma, a possibilidade, de se perder a salvação, ao contrário, é uma segurança, e uma convicção inabalável, vamos avante, no capítulo 6, agora versículo 10, uma evidência eloquente, olha aí, 6,10, porque Deus, não é injusto, para ficar esquecido, do vosso trabalho, e do amor, que evidenciastes, para com o seu nome, pois servistes, e ainda servis aos santos, então, aqui ele está demonstrando o seguinte, qual é a evidência, de que alguém está salvo? Como é que você pode, identificar uma pessoa salva? E ele está dando uma evidência aqui, qual é a evidência, que ele oferece para nós? Primeiro, o trabalho, depois o amor, primeiro o amor, depois o trabalho, ou seja, quando você ama, você é nascido de Deus, quem não ama, nunca conheceu a Deus, quem não ama, está nas trevas, quando você ama, qual é a evidência desse amor? amor, não é palavra, não filhinhos, não ameis apenas de palavras, mas de fato, e de verdade, quando você ama, você trabalha, você serve, e se amor? não é discurso, não é discurso, é ação, por exemplo, a igreja presbiteriana de Pinheiros, nessa pandemia, tem pregado o evangelho, tem falado o amor, mas se eu falasse apenas de amor aqui, de forma teórica, lá na ponta, as pessoas estão passando necessidade, poderiam não entender o meu discurso, quando a igreja, se propõe a levantar, e hoje já são mais de 60 mil cestas básicas, para distribuir para o Brasil, e para o mundo, para outros lugares, isso é serviço, isso é ação, quando a Bíblia diz, se você pode ajudar o seu próximo, e você diz, vai em paz, Deus te abençoe, ou volta outro dia, tendo, possibilidade de ajudá-lo agora, eu não posso dizer que eu o amo, se eu não sirvo, se eu não estendo a mão, se eu não abro o coração, se eu não abro o bolso, se eu não abro a casa, porque, o texto está dizendo, que aqueles irmãos, eles, fizeram um trabalho, porque amaram, e evidenciaram, esse amor, para com Deus, através de quê? Do serviço, aos santos, como é que você prova, que você ama a Deus? Quando você serve ao seu irmão, é quando você socorre ao seu irmão, porque, como é que eu posso amar a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo? Agora, preste atenção nisso, o mesmo Deus, que não se lembra dos seus pecados, se lembra, dos seus atos de bondade, quando você dá um copo de água, a alguém que está com sede, em nome de Jesus, você não fica sem galardão, Deus se lembra disso, mas do seu pecado, que ele perdoou, ele não se lembra mais, ele joga para trás, das suas costas, ele lança na profundeza, dos mares, ele apaga, como a névoa, ele esquece, do seu pecado, mas não se esquece, quando você faz o bem, quando você serve ao seu irmão, quando você ajuda, e socorre ao seu irmão, olha que coisa maravilhosa, é por isso, que a Bíblia fala de galardões, quando você serve, quando você socorre, quando você abençoa, quando você estende a mão, quando você abre o bolso, quando você abre o coração, quando você abre a casa, para servir aos santos, isso fica registrado, nos anais, dos céus, e Deus se lembra disso, não é que você, vai servir aos santos, para ser salvo, não, a salvação é pela, graça, mas ao servir o próximo, você evidencia, que foi salvo pela graça, socorrer o próximo, servir ao próximo, não é a causa da salvação, mas é a evidência, da salvação, pois bem, dito isso, vamos olhar um outro ponto agora, muito importante, uma diligência necessária, versículo 11, olha aí comigo, desejamos porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza, da esperança, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, não basta você ter um arroubo, de entusiasmo, para ajudar o próximo, num momento, pontual, e depois, afrouxar as mãos, depois, botar, a vida no piloto automático, e deixar a vida levando você, não, você precisa ter o quê? continuidade, perseverança, você precisa ter o quê? diligência, no que você está fazendo, é por isso que a Bíblia diz, que você deve, desenvolver, a sua salvação, está lá em Filipenses 2,12, dá uma olhadinha, rapidinho comigo aí, para entender, porque esse texto, às vezes, as pessoas, tem dificuldade, de entender o significado dele, Filipenses, 2,12, olha aí, assim, pois, amados, meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, tem gente que acha que Paulo está ensinando aqui, que você vai construindo a sua salvação, que você vai montando, a sua salvação, que você que vai, construindo a sua salvação, não é isso que ele está dizendo não, não é isso que ele está dizendo não, ele está dizendo, que a salvação que você recebeu, precisa ser cultivada, o que ele está dizendo é que, vamos ilustrar isso, é como se você tivesse recebido um terreno, por herança, você não comprou o terreno, você recebeu por herança, a salvação, é uma dádiva de Deus, agora você pode pegar esse terreno, que você recebeu, e cultivá-lo, plantar nele, colher dele, para que ele produza, para que ele frutifique, para que ele traga renda, então o que o texto está querendo dizer, é o seguinte, você recebeu a salvação, a salvação é de graça, mas agora você pode pegar essa lavoura, esse terreno, e cultivá-lo, desenvolvê-lo, você pode, já que foi salvo pela graça, agora ser generoso, ser diligente nas boas obras, socorrer, servir, essa é a ideia, essa é a ideia, deixa eu pegar um outro texto, para vocês entenderem, o que está aqui, olhem Gálatas 6,9, por favor, Gálatas 6,9, aqui tem um texto, interessantíssimo, 6,9, está escrito assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, desfalecemos, se não desfalecermos, fazer o bem, às vezes cansa, sabia? Tem gente cansada, na obra, e cansada, da obra, porque nem sempre ao fazer o bem, você recebe o retorno, de quem recebeu o bem, tem gente que você faz o bem para ele, ele vira as costas para você ainda, você faz o bem para ele, e ele não agradece o bem que você fez, e de repente, você pode ficar frustrado, e cansado, e Paulo exorta, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, porquê não? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, o quê que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso, que ainda que você não receba, o devido reconhecimento, de quem recebeu o bem que você fez, de Deus, você vai receber a recompensa, no devido tempo, você vai ceifar, você vai colher, porque Deus, não é injusto, para ficar esquecido, do serviço que você presta aos santos, olha que coisa maravilhosa, quer ver outro exemplo bíblico? Lá em Mateus 24,13, nós somos informados, porque ele está falando de diligência, nesse versículo, de diligência, então lá em Mateus 24,13, a ordem do Senhor Jesus, é esta, aquele porém, que perseverar, até o fim, será salvo, vamos entender de novo, esse texto, vamos entender de novo, esse texto, porque, será que Jesus, está querendo dizer, que você só pode ter certeza, da sua salvação, na horinha, que você estiver partindo? na horinha, que você estiver morrendo? É isso que ele está dizendo? Não, não é isso, não é isso, no momento, em que você crê, no Senhor Jesus, você já tem a certeza, a garantia, quem crer em mim, vão 6,47, tem, a vida eterna, quem disse isso? Jesus, você acha que Jesus mentiria para você? Jamais, então o que ele está dizendo? Se você crer, você tem o quê? A vida eterna, quem é que tem a vida eterna? Quem crer? O verbo não está no futuro, terá, está no presente indicativo, quem crer, tem, eu tenho essa Bíblia, eu não terei, eu tenho essa Bíblia, está entendendo? Agora, qual é a evidência, que eu tenho a vida eterna, agora, já? É eu que persevero, até o fim, porque se eu não persevero, até o fim, eu nunca tive, eu nunca tive, está claro isso irmãos, para vocês? Ok, então vamos prosseguir, volta lá para Hebreus, versículo 12 agora, 6,12, vamos entender outra coisa importante aí, Hebreus 6,12, veja comigo, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, e pela longanimidade, herdam as promessas, veja bem que o autor aos Hebreus, está tratando de diligência, e ele não quer que você seja indolente, corpo mole, entendeu? Relaxado, omisso, braço cruzado, que não põe em prática o que você conhece, então o que Ele está dizendo aí? Você deve fazer o quê? imitar, imitar, imitar quem? imitar gente que anda com Deus, você deve imitar, aqueles, que pela fé, e pela longanimidade, herda as promessas, em outras palavras, mirem bons exemplos, siga gente que anda com Deus, observe aqueles que caminham com Deus, para você não ser indolente, agora eu chamo a sua atenção, para um ponto muito curioso no texto, porque no verso 10, preste atenção nisso, Ele tratou do amor, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor, do amor, cita amor aí, no verso 11, Ele falou da esperança, para a plena certeza da esperança, mas no verso 12, Ele falou da fé, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, então note que, amor, fé, e esperança, isso diz alguma coisa para você? amor, fé e esperança, são as três virtudes cardeais, que está lá em 1 Coríntios 13,13, resta agora, o amor, a fé, e a esperança, esses três, mas o maior desses é, o amor, então quais são as marcas de um cristão maduro? se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que sempre, coloca essas três coisas juntas, está dando graças pelo amor, está dando graças pela fé, está dando graças pela esperança, é isso que um crente, um crente ama, um crente tem fé, um crente tem esperança, esse é o apanágio, essa é a marca, esse é, a nossa identidade, como cristãos, pois bem, dito isso, agora nós vamos considerar juntos, os versos 13 a 17, porque no 13 a 17, o autor vai mostrar, para nós, uma promessa segura, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior, por quem jurar, jurou por si mesmo, vamos entender isso aqui irmãos, porque, naquela época, não tinha todos os aparatos, que nós temos hoje, do trabalho jurídico, dos cartórios, das garantias, que se tem um contrato, de compra e venda, não é? Então, eu me lembro, até bem recentemente, eu fui criado lá na roça, e eu me lembro, que o meu pai, ao fazer um negócio, tinha o hábito, de dar a mão, quando dois homens, ao fazerem o negócio, davam a mão, está feito, essa era a expressão, está feito, está feito, está feito, lembra de uma outra expressão, no ensino de contrato, basta um fio, do bigode, então, naquela época, quando ia se firmar, um acordo, um contrato, uma promessa, um compromisso, a pessoa fazia um juramento, ao fazer um juramento, alguém maior do que ele, cessava a contenda, ou seja, não tem dúvida, está seguro, está certo, não dá para mudar mais, não volta atrás mais, não vira casaca mais, não desfaz mais o negócio, entendeu? O juramento, cessava a contenda, cessava qualquer demanda, dúvida, incerteza, agora, o autor está dizendo, que Deus, não tem ninguém maior, do que ele, para jurar, então, Deus jura por si mesmo, para dar garantia, das suas, promessas, agora, vejam vocês, amados irmãos, no texto, que, olha aí, em que contexto, versículo 14 agora, dizendo, certamente abençoarei, te multiplicarei, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram, pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, para eles, é o fim de toda contenda, por isso Deus, quando quis mostrar, mais firmemente, aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com, juramento, agora, vamos entender essa questão, que essa palavra foi dada, para Abraão, essa citação aqui, do versículo 14, você percebe, que ele está citando, um texto do Velho Testamento, que texto ele está citando? Se você for no rodapé, da sua Bíblia, está citando Gênesis 22, 16 e 17, em que contexto? Em que contexto? No contexto, quando Deus, manda o Abraão, ir, a um monte, que ele mostraria, para oferecer, Isaac, em, holocausto, então vamos agora, entender a história, do Abraão, deixa eu resumir, para vocês, Abraão, era chamado, de Abraão, morava, em Ur dos Caldeus, seu pai, chamava Terá, Abraão, teve três irmãos, Arã, Naor, e ele, certo? Ele teve dois irmãos, eram três filhos, eles moravam em Ur dos Caldeus, capital da Caldeia, terra idólatra, a família dele era idólatra, está lá em Josué, capítulo 24, e aí, eles se mudam, aqui de Ur, do sul da Mesopotâmia, para, Arã, no norte da Mesopotâmia, naquela época, as famílias, tinham casamentos, consanguíneos, a Sara, era, meia, ou meio, agora eu fiquei, na dúvida, no português, quem é melhor de português, me ajuda, você é meio ou meio irmã? Quem é bom de português, me ajuda? Meio? Meia? Vocês ficaram em dúvida agora, tem tanta opinião, que eu não sei qual que é o certo, é meia irmã? Meia? Ok, então é meia, ficou certo agora, a Sara era meia irmã, do Abraão, o pai da Sara, era o Terá, outra mulher, então, Abraão, se casa com a meia irmã, Sara, pois bem, aí, ele tem 75 anos, quando Deus diz para ele, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para um lugar, que eu te mostrarei, te abençoarei, e através de ti, abençoarei as famílias da terra, as nações do mundo, e Deus prometeu, outras vezes, que a descendência dele, seria como, as estrelas do céu, e outra feita, diz que a descendência dele, seria como as areias, da praia, do mar, é claro que é, um termo, hiperbólico, não é? Porque, você sabe, que há mais estrelas, no firmamento, que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos, do nosso planeta, é uma figura de linguagem, pois bem, ele sai, aos 75 anos, com 86 anos, aliás, 85 anos, a Sara, que era estéreo, achando que não ia ter mais jeito, de ser mãe mesmo, porque já tinha cessado, as regras inclusive, diz para o Abraão o seguinte, olha Abraão, não vai ter jeito não, então faz o seguinte, pega a minha serva, que era Agar, que veio lá do Egito, quando ele passou por lá, coabita com ela, e eu vou ser mãe, por meio de Agar, o Abraão, em vez de confrontar a sua mulher, diz, não minha filha, Deus me prometeu, Deus vai cumprir, vamos dar mãozinha para Deus, Deus, eu não preciso de mãozinha nossa não, ele acabou, cedendo ao desejo da sua mulher, e coabitando com a serva egípcia, nasce Ismael, barriga de aluguel, aí o que que acontece? Quando Abraão tem 99 anos, quando Isaac nasceu, quando Ismael nasceu, eu tinha 86, me ajuda na matemática, quantos anos tem o Ismael agora? 13 anos, certo? 13 anos, Deus aparece para ele de novo, Abraão, Abraão, vou mudar seu nome, você não vai ser chamado de Abraão mais não, você vai ser chamado de Abraão, Abraão é grande pai, mas Abraão é pai de grandes nações, de multidões, e aí, Deus aparece e diz o seguinte para ele, olha, a sua descendência vai ser por intermédio, de Isaac, a Sara vai conceber, ele riu, a Sara riu, um riso de incredulidade, e então, quando Abraão tem 100 anos, e Sara 90 anos, nasce o filho da promessa, o Isaac, quantos anos tem o Ismael nesse tempo? 14 anos, 14 anos, diz a Bíblia que quando o Isaac, foi desmamado, e na cultura da época, se desmamava no terceiro ano, quantos anos tem o Ismael então? 17 anos, na festa do desmame, do Isaac, a Sara flagra o Ismael, caçoando, zombando, escarnecendo do Isaac, o que está por trás? o que está por trás é que, ele e a mãe dele sabiam, que Abraão era um homem muito rico, e Ismael seria o único herdeiro dessa riqueza toda, e mais, ele seria o protagonista de todas as promessas, feitas por Deus, Abraão, quando parece que está tudo certo, não tinha chance de mudar esse cenário, a Sara fica grávida, um balde de água fria, no Ismael, um balde de água fria, na Agar, e agora, um rapaz de 17 anos, zombando de um menino de três, a Sara manda, o Abraão despedir, a escrava e o filho dela, e agora, o Isaac está grande, possivelmente, aí para os seus 13, 14 anos, pelo menos, com capacidade de levar nas costas, um fecho de lenha, Deus chega para Abraão, e diz, Abraão, eis-me aqui senhor, vai a um monte, que eu te mostrarei, e oferece ali, o teu filho Isaac, o teu único filho, a quem amas, em holocausto, bom, esse texto parece uma loucura, porque Abraão saiu com 75 anos, esperou 25 anos, o cumprimento da promessa, agora o menino já tem, 13 para 14 anos, o Abraão já está com 113, 114 anos, e Deus pede para ele, sacrificar, o filho que prometeu, o herdeiro da promessa, parece que Deus está contra Deus, que a razão está contra a fé, e nesse momento irmãos, o Abraão diz a Bíblia, que não pergunta, não questiona, não duvida, não adia, não protela, levanta de noite, a Bíblia não diz, mas eu acho, que eu não falo com a Sara, se falasse, eu acho que quem ia ser sacrificado, era o Abraão, levanta cedo, racha a lenha, pega dois servos, pega o cutelo, pega fogo, bota a lenha nos animais, parte para a viagem, ninguém sabe de nada, só o coração dele, eu fico imaginando o Isaac, pulando de alegria, fazendo uma viagem com o pai, três dias, que legal, e eu fico imaginando as emoções do Abraão, e diz a Bíblia, que no terceiro dia, eles avistam um monte, aliás, Abraão avistou um monte, um monte que Deus havia indicado, e Abraão diz para os dois rapazes, dois servos, fique aqui, fique aqui, fique aqui com o animal, eu e o menino iremos lá, tendo nós adorado, voltarei, não, voltaremos, e Hebreus 11, explica isso, dizendo, que Abraão, acreditava, que Deus era poderoso, para quê? Para poupar o menino? Não, Deus era poderoso para quê? Para ressuscitar, o menino, sabe o que significa isso? na mente de Abraão, de fato, ele iria, sacrificar o seu filho, peça comigo nessa cena de novo, Abraão pega a lenha, do animal, bota nas costas do Isaac, pega o fogo, pega a faca, o cutelo, começa a caminhar, para o monte, só os dois, juntos, quando lá pelas tantas, o Isaac pergunta para o pai assim, papai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, a lenha está nas costas dele mesmo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu imagino um nó na garganta do Abraão, mas a fé acendendo em sua alma, dizendo, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Eu não sei se vocês acham, mas o que vocês pensam comigo? Um homem de 114 anos, e um menino de 16, 14, 15 anos, quem deveria ter mais força? Hã? Talvez o menino não, porque Abraão não pegou o fecho de lenha nas costas, quem pegou o fecho de lenha nas costas, foi o menino, ou o rapaz. A Bíblia não relata isso, mas sabe qual a visão que eu tenho desse texto? Que é o texto mais eloquente sobre a cruz, sacrifício de Cristo, é que nesse momento, Abraão deve ter contado para Isaac, meu filho, contou a história para ele, porque não faz sentido você entender que Abraão pegou o rapaz, amarrou o rapaz, pensa comigo um menino, que carrega um fecho de lenha, se vai deixar o pai dele amarrá-lo, em cima de um monte de pedra, um fecho de lenha, ele ia sair correndo, ia denunciar o pai na próxima delegacia, para entender a figura, e eu penso que nesse momento, porque o pai e o filho, Jesus, o pai entregou o seu filho por amor, e o filho voluntariamente foi para a cruz, o filho se entrega, e quando Abraão estende a mão, o anjo do Senhor bradou, o anjo do Senhor, é uma teofania, não é um anjo, é o anjo, bradou do céu, Abraão, não faças nenhum mal ao menino, agora eu sei que tu me temes, ele olhou um cabrito, um cordeiro, sacrificou, e aí Deus refaz com ele a promessa, jurou por si mesmo, que o abençoaria, que o multiplicaria, Deus não tendo ninguém superior a ele mesmo, para jurar, jurou por si mesmo, o que a Bíblia destaca aqui, que você deve olhar, para os heróis da fé, você deve olhar para quem caminhou na esperança, olha para Abraão, você quer esperar? olha para Abraão, então eu queria que você fosse comigo, para Romanos 4, porque lá, Paulo interpreta melhor, o que é essa esperança do Abraão, vá lá comigo por favor, para Romanos 4, aqui tem uma expressão belíssima, veja comigo a partir do verso 17, como está escrito, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência, as coisas que não existem, Abraão, verso 18, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora, levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto, de que Ele era poderoso, para cumprir, o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado, para a justiça, então, o que o autor dos Hebreus, está nos ensinando, voltando para Hebreus 6? Ele está nos ensinando, a termos esperança, nas promessas de, Deus, o que Deus prometeu, Ele vai, cumprir, pois bem, queridos irmãos, o que Ele está querendo dizer, é que a esperança de fé, não é nenhuma fantasia, a esperança de fé, está ancorada, na promessa de Deus, é no juramento de Deus, agora, vamos para o versículo, por favor, olhe comigo, versículo 17, 6,17, Hebreus, por isso, Deus, quando quis mostrar, mais firmente, aos herdeiros da promessa, a imutabilidade, do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que? Mediante duas coisas, imutáveis, nas quais é impossível, que Deus minta, forte a lente tenhamos, nós, que já corremos, para o refúgio, a fim de lançar mão, da esperança proposta, então, deixa eu fazer uma pergunta, para vocês, quais são essas duas coisas, imutáveis aí? Quais são essas duas coisas, imutáveis? Para nos dar garantia, da salvação, quais são? As duas coisas, imutáveis, que Ele está dizendo aqui, primeiro, é a promessa de Deus, Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, segunda coisa, imutável, que não pode mudar, primeira é a promessa, segunda é o, juramento, é o juramento, Deus, Deus não só deu a promessa, Deus selou essa promessa, com um juramento, Deus pega a própria cultura do povo, uma linguagem que o povo entendia, quando alguém ia fazer um contrato, firmar um negócio, firmar um acordo, um compromisso, um pacto, se fazia juramento, ao fazer juramento, a mão está dada, o fio do bigode, está presente, o compromisso, está selado, não volta atrás, então Deus, deu a promessa, e a promessa já é imutável, mas Deus quer fortalecer ainda mais, dar mais garantia, em outras palavras, Deus é o avalista, da sua própria promessa, Deus está botando a sua assinatura, no contrato, fazendo um juramento, o que eu prometi, é imutável, não muda, a segurança da sua salvação, é inabalável, então, eu quero terminar, olhando com vocês, o verso 18b, até o 20, porque aqui há três ilustrações, eloquentes, para nos falar, da nossa segurança, da salvação, em Cristo Jesus, primeiro, olha o versículo 18, a parte B, forte alento, tenhamos nós, que já corremos, para o refúgio, a fim de lançar mão, da esperança proposta, já corremos, para o refúgio, essa palavra diz alguma coisa, para você, que lê a Bíblia, muitos anos? lembra das cidades refúgios? Quando alguém cometia, um crime de sangue, não, dolosamente, e os vingadores de sangue, corriam atrás dessa pessoa, para matá-la, para se vingar, essa pessoa, que tinha cometido, o crime de sangue, não dolosamente, não intencionalmente, fazia o quê? corria, para a cidade refúgio, ao chegar, na cidade refúgio, o vingador de sangue, não podia entrar, mas essa cidade refúgio, irmãos, apenas era um exemplo, um tipo, de quem é Cristo, para você e para mim, o vingador de sangue, o assassino, está atrás de nós, no nosso em caos, querendo nos destruir, querendo nos matar, mas no momento, em que você correu, para Cristo, Ele é a sua cidade refúgio, quando você está em Cristo, o diabo não pode mais, atingir você, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno, não lhe, toca, você está em Cristo, e Cristo, é a sua cidade refúgio, segunda figura, segunda figura, versículo 19, a parte A, a qual temos, por âncora, da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, o que é uma âncora? É uma linguagem náutica, né? Da navegação, certo? Então, é uma coisa de ferro, pesada, que se lança, por ser pesada, ela vai, 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 até o fundo do, mar, e via de regra, ela se engasta lá, se prende lá, as rochas, mantendo o navio, o que? Seguro e, firme, agora, notem vocês, na navegação, a âncora, é lançada para, baixo, na nossa salvação, a âncora é lançada para, cima, você tem uma âncora, segura e firme, firmada lá em cima, a promessa de Deus, o juramento de Deus, que você que está em Cristo, está seguro, está firme, sua salvação está o quê? Garantida. Terceira figura, e última, o precursor divino, olha comigo aí, o versículo 19, B, e o 20, segura e firme, e que penetra, além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado, o sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem, a ordem de Melo Zedeque, essa palavra, precursor irmãos, no grego, a palavra, pródomos, significa, o batedor, a guarda avançada, de um exército, você já viu, quando tem uma autoridade, entrando numa cidade, ou indo, passando por uma determinada rua, ou bairro, que vão os carros, batedores, na frente, essa palavra aqui, essa palavra aqui, Jesus, é a nossa guarda de elite, é o batedor, que vai na frente, desse exército, que o segue, ele vai abrindo o caminho, ele vai abrindo o caminho, e vai penetrando, além do véu, e nós somos os seus, seguidores, ele nos dá, direção, ele nos dá proteção, ele nos dá garantia, e o texto está dizendo, que ele penetra, além do véu, como o nosso, sumo sacerdote, para sempre, da ordem de quem? Melo Zedeque, sacerdócio levítico, fechou, encerrou, cumpriu o seu ciclo, porque apontava para Cristo, o sacerdote, para sempre, da ordem de Melo Zedeque, em outras palavras, sua salvação está segura, porque Jesus está lá, lá em cima, como seu intercessor, como seu advogado, como seu sumo sacerdote, oh irmãos, que bênção é, desfrutar desta segurança, da salvação, você e eu, estamos nos braços, daquele, que governa o universo, que está sentado no trono, que intercede por nós, que voltará, para nos buscar, a ele, toda glória, honra e louvor, amém, Deus abençoe a todos, estamos encerrando, a nossa escola dominical, onze horas, você que está nos seguindo, estaremos iniciando aqui, o culto público, e você não pode perder, Deus abençoe irmãos, até daqui a pouco. Sous-titrage ST' 501, Obrigado.